Atenção O Límpico e Mix, o 2 vai em sexto Depois Poplitia, assim com a Eubbeck em último, já aborda Na segunda parte da curva e quer o beijinho Tem 2 e 3 para Kismi Quick e Deliverance Brigando, depois aparece Cristal do Sargento Compor na última curva E já entra pela reza final E continua, quer o beijinho na ponta Enquanto Kismi Quick e Deliverance Vão logo depois brigando pelo segundo lugar E quer o beijinho, manda na carreira Mantém 2 e 3, ensossegado Do Joque, Michel Platini 2, 3 e 4 corpos Cruzaram os 250 Kismi Quick vai brigar com Cristal do Castelo Avança também aqui por fora E o Bebeck mais o Límpico e Mix Quero beijinho sozinho na ponta Deliverance lá por dentro, ainda tem inteiro Mantendo a segunda atacada pelo Límpico e Mix O Límpico e Mix tomou a segunda atacada pelo Límpico e Mix Límpico e Mix pelo lado de fora Emparelha na briga pela dupla Cruzando a faixa final Tá aí, vitória de quero, beijinho Deliverance favorita, falada Pulou a reta inteira no mesmo lugar E o 7 ganhou de galope, hein, ô Renato Ganhou de trote É isso aí, Casela Briga aí pela segunda colocação